Se você quer aprender a fechar negócio sem ter que contar nenhuma mentira para o teu cliente, esse vídeo é para você. Cara, um mito muito errado que existe no departamento de vendas é que a gente precisa ludibriar o cliente para que ele feche negócio com a gente. Desculpa, cara. Se você está num negócio hoje que depende de uma mentira para você conseguir ganhar, para você conseguir fechar uma venda, a tua empresa não vai se sustentar por muito tempo. Se você é funcionário, corre e procura emprego. Se você é um empreendedor, muda o teu modelo de trabalho, porque não tem jeito. Com as redes sociais, com o Reclama Aqui, com o Facebook, com o Instagram, ninguém está impune de contar a história. Não existe, cara. É uma absurda bobeira acreditar que você precisa enganar um cliente para fechar um negócio. Todo negócio de valor se baseia num relacionamento de longo prazo. Não adianta você forçar uma venda, você contar uma história, você criar uma expectativa errada no teu cliente, porque no médio prazo essa conta chega. Não conta a história. Pensa, como que de fato eu consigo me colocar do lado do meu cliente? Como é que eu consigo agregar valor? Uma vez me perguntaram, Tiago, você acha que eu tenho que mentir para conseguir gerar uma reunião? Para conseguir fechar uma venda? Cara, toda vez que você usa de mentira para ter resultado, normalmente você está construindo algo que não vai ser perene, algo que vai ser muito pontual, algo que vai durar pouco e logo vai deixar de funcionar. No lugar de você mentir para o teu cliente, cara, passa a se colocar no lugar dele, se posiciona como um aliado, se posiciona como alguém que está preocupado com o resultado que esse cliente vai ter. Se você não fizer isso, dificilmente você vai conseguir escalar no longo prazo. E outra, é muito mais fácil vender para quem já é cliente do que para quem não é. Se o cliente já começa contigo frustrado, sendo enganado, numa relação fraca, consequentemente, o primeiro concorrente que vai ter na porta dele, a primeira pessoa que vai apresentar uma solução um pouquinho melhor que a tua, ele já vai embora. Pensa no seguinte, vendas é um jogo de longo prazo. Toda vez que a gente fecha um negócio, a gente está falando de se relacionar a longo prazo. Todo relacionamento se baseia em duas coisas, confiança e respeito. Se você não tem confiança, se você não respeita o seu cliente, dificilmente esse cliente vai ficar muito tempo contigo. Então, cara, para de mentir. No lugar disso, passa a se preocupar, a fazer perguntas, a criar valor, a mostrar o quanto você pode fazer a diferença na vida do teu cliente.